Fala gurizada das criptomoedas, quem não me conhece meu nome é Rodrigo e o vídeo de hoje é a mineração na moeda Monero Sim, eu sei, eu já fiz um tutorial, vou chamar um cardzinho aqui no topo falando o tutorial de como minerar a Monero Mas na verdade hoje um pouquinho diferente, é fazer o solo mining, ou seja, minerar sozinho Então se você achar o bloco, o bloco é todo seu, não precisa dividir com todo mundo na pool Isso na verdade foi uma pergunta de um dos nossos inscritos e ele queria saber como é que fazia mineração na Monero dessa forma Ah, achei bem interessante, eu mesmo tenho minhas rigs, a CPU está meio que parada, porque não tentava fazer uma mineração Tentar conseguir um bloco lá, nos modos solo, tá? Mas antes, se você gosta de investimentos, quer investir, fazer uma carteira de investimento, quem acompanha meus vídeos no canal Vocês vão ver lá que a cada 15 dias e uma vez por mês eu faço aportes na carteira de investimento usando criptomoedas Investindo principalmente em stablecoins Como vocês não sabem o que é stablecoin, são criptomoedas lastradas em dólar, que a cotação é sempre 1, ou seja, 1 para 1 Você não está exposto ao mercado na variável, né? E te pagam um rendimento igual a uma renda fixa, você está dolarizado e um rendimento superior a 8% ao ano Então, como é que faz isso? É só clicar ali no meu link da descrição, ali no link da BlockFi E no meu link, você ganha ainda um bônus de 10 dólares Basta abrir a conta lá, fazer um investimento mínimo de 100 dólares em qualquer criptomoeda Pode ser em stablecoin, ou bitcoin, litecoin, ou ethereum Agora há 30 dias que a corretora BlockFi vai te pagar isso como um bônus de cortesia E no dia seguinte, se você quiser já liquidar a operação, pode liquidar e já ficar com o seu bônus Não tem pegadinha Bom, bora para o vídeo Bom, curiosada, então aqui a pergunta do nosso inscrito, nosso amigão Fran Ele fez a pergunta naquele tutorial que eu já citei na abertura do vídeo, que eu chamei lá no card Como é que faz a mineração da moeda Monero da forma solo, você sozinho dentro da rede Sem usar uma pool Bom, pessoal, até chamou minha atenção, porque eu tenho 6 ligas de mineração O processador está meio lá que parado E já estou me aventurando em solo mining para o Ethereum Eu peguei uma das ligas e deixei em solo mining Já citei isso em outro vídeo, vou botar um card chamando a minha aventura lá do solo mining Até o momento não fui premiado, mas sou brasileiro, não desiste nunca Um rápido overview, com diferença de solo mining Em mineração para o pool Solo mining é você se aventurar Pega a sua mochila e vai lá para a cela pelada E tenta se aventurar sozinho, achar um bloco de ouro lá para você E a pool seria um grupo de mineradores Várias pessoas, todo mundo trabalhando junto De forma ordenada, organizada E quando alguém descobre um bloco Descobre lá o prêmio A barra de ouro Ela é dividida igualmente conforme o poder Compotacional de cada um Conforme a participação de cada um A vantagem de pool é que você ganha, vamos dizer, uma pequena fração desse prêmio Constantemente, a cada minutos Em média a cada 10, 15 minutos você já está recebendo uma pequena quantidade Claro, estão milhares de mineradores juntos E você trabalhar de forma solo Você pode passar dias, meses ou anos Até conseguir achar esse bloco premiado sozinho para você Então, tem que ter essas vantagens e desvantagens No caso aqui, eu até chamo a atenção Porque a minha CPU das minhas ligas estão paradas Por que não tentar fazer um solo mining? Por que não? Eu já fiz a experiência de minerar pool pool na monero Não valeu muito a pena E se você trabalha no escritório Tem lá o PC, lá na empresa Por que não tentar também minerar monero Tentar no solo mining? Por que não? Bom, vamos lá Como é que se faz? Procedimento Você vai acessar o site da monero Aqui nesse website que é do monero E já tem aqui o software da carteira E o próprio software de carteira tem o minerador embutido Fantástico, adorei essa ideia Na verdade, o Bitcoin lá antigamente também era assim Você baixava a carteira e já tinha o software minerador embutido Então a monero manteve, preservou essa ideia Acho mais prático para o usuário leigo que quer começar a mineração E a vantagem do monero você minera com qualquer computador Basta ter um processador que você consegue minerar Se duvidar você minera até em outros dispositivos Sei lá, sua Smart TV podia estar minerando monero Ou talvez até minera e você não está sabendo Mas tipo, celular é possível É um pouquinho complicadinho para instalar um celular mineração monero Mas é possível Se vocês tiverem interesse que eu faça um tutorial de como minerar monero com celular Comenta aí Se tiver pelo menos 10 comentários Eu faço o tutorial usando meu celular aqui De como faz a mineração da monero via celular Bom, bora para o objetivo Então eu vou mostrar Nesse tutorial Praticamente, vamos dizer Dois processamentos via Windows Uma oficial pela monero Vou mostrar Tem uma particularidade que eu não gostei Vou falar durante o tutorial Durante a apresentação eu comento E o segundo método Que é mais universal Ele é até mais otimizado Então o segundo método É, vamos dizer O mais recomendado Que você pode fazer Tanto no Windows Quanto no HiveOS Ou no Linux Nesse tutorial Eu vou focar no Windows E no HiveOS O Linux em si O pessoal que é do mundo Linux Já é rato de computador Já sabe Usando aqui Praticamente o meu procedimento de Windows Só que lá Na plataforma Linux Não sou expert na plataforma Linux O básico é você fazer Vamos lá pessoal Então acessa aqui Faz o download Do software da carteira Tem diversos sistemas personagens Eu já vi no Linux No modo gráfico É igualzinho A mesma interface Igualzinho Vi lá que Parece que no Linux Esse software funciona Melhor do que no Windows O Windows tem umas regrinhas De proteção Funciona Só no Linux É mais nativo Um negócio E no Mac Sinto muito Eu não tenho Mac Para fazer testes Então faz o download A instalação do software É o procedimento Igual de qualquer outro software Não vou gravar Esse procedimento Senão o vídeo fica muito longo Só que a única recomendação Desabilita o antivírus Faz o download do software Instala ele Instalação normal Quando terminar a instalação Depois que está tudo rodando Funcionando Você habilita o antivírus E cria as regras de exceções Eu não vou mostrar Esse procedimento do antivírus Porque eu não sei Qual antivírus O antivírus que você está usando Se você está usando o Microsoft Defender Eu estou usando o Avast Eu uso o Avast Porque eu acho mais fácil Eu clico tudo ali Rapidinho Já resolvo O AVG Ah tem vários antivírus Não estou fazendo propaganda nenhuma Aqui Bom Instalou Depois que você manda instalar Rodou Quando vai rodar Vai ter mais ou menos Essa interface aqui O legal Que quando fica um tempinho Sem usar o software Ele fica pedindo a senha Que você vai configurar Já vou chegar nessa senha Aqui Bom Então eu vou voltar aqui Para a tela principal Quando começou Então a primeira vez Que você abre o software Vai aparecer uma tela Similar a esta daqui Então ele vai pedir Para você logo de cara Criar uma carteira Dá para criar a carteira física Via pendrive Ou aqueles dispositivos De carteira Hard Wallet Aqui eu vou fazer De arquivo Então você cria Uma nova carteira Não vou mostrar Para você Mas o pessoal Vai pedir uma senha E acabou Eu já tenho A carteira E arquivo Já criada Outra tela Possivelmente Que vai aparecer É o modo Que a carteira Vai trabalhar No modo simples Esse simples Bootstrap Ou modo avançado Clica no modo avançado Qual a diferença A interface é igualzinha Só abre Um menu a mais Então eu vou abrir Aqui minha carteira Que já está salva No PC Então é aqui Já criei a carteira Ele vai pedir uma senha Para poder abrir a carteira Peguei a memória Da senha Perdeu Já era Leva um tempinho Aqui para sincronizar Ele vai fazer A conexão Da rede Pronto Já está aqui Começando a sincronização A primeira vez Que você vai rodar E isso demora Para caramba Eu estou aqui Mais de 12 horas Esperando Essa sincronização Eu não acreditei Até fui buscar Outros vídeos No YouTube Para poder entender A situação Depois de muito pesquisar Eu entendi O que houve O conceito Da rede Monero A carteira Tem que estar Sincronizada Com o Node Um nó Da rede Como você Criou uma carteira própria Conectada Direto na rede Do Monero Precisa fazer Essa sincronização Toda vez Que vai conectar Então o recomendado É manter O software Sempre aberto Não desconectado Caso desconecta Ele vai ter que fazer Todo o procedimento De sincronização A primeira sincronização É mais demorada Depois Eu vi que a sincronização É um pouco mais rápida Tá Então Quanto tempo leva Para essa sincronização Depende Da sua internet Fui pesquisar Um pouquinho mais Tá Aqui Como rodar O modelo No nó Ele diz aqui Que leva um tempinho Você precisa de espaço No computador Né Precisa de espaço Até eu achei Absurdo o espaço Aqui Na época Que foi editado O artigo Aqui em 2018 Você precisa Em torno De 30 giga Ou seja Ele vai fazer o download De uma cópia inteira Da rede Monero No seu computador Tá Então E qual o tamanho atual Se em 2018 É 30 giga Agora é o que 31 Não Já pesquisei aqui Pessoal Tá aqui Achei esse site aqui Que fala o tamanho Da rede Local Monero Tá Aqui o tamanho Da Da rede Aqui 2014 Tinha 15 megas Rapidinho Né Mas Hoje Chegando aqui Março Março 2022 A última medida Isso aqui Tem 91 giga Uau Por isso que Tá demorando Tanto Minha internet É rápida É Na teoria Minha internet É de 200 megas Mas o provedor Não me entrega Esse 200 megas Aí faz lá Uma manipulação Fake Lá Tu vai medir Velocidade E funciona Mas quando abre Outro site Não funciona Ele deve Criar Regra De parâmetros De preferência Tipo Ah Netflix Ah Aumenta a velocidade Ah O cara já Vou usar o Gmail Não precisa Tanta velocidade Para poder distribuir A banda Coisa de cidade interior O provedor Não consegue atender O que está Do contrato Então por isso Como o Monero Não é uma coisa Tipo Netflix Que todo mundo usa Tá demorando Pra caramba Eu já estou aqui Doze horas Se cronizando E o negócio Não termina Eu acho que só amanhã Eu acho que vou terminar Eu não vou prolongar demais No vídeo Então eu só vou adiantar Como é que se faz O problema de mineração Mas antes Vou fazer um overview Rápido Desse software Esse software aqui Achei bacana Tem o básico De toda carteira Tem Você pode Aqui mostra o seu saldo Claro que meu saldo Tá zerado Agora Eu posso Criar novas carteiras Posso ter múltiplas carteiras Eu posso enviar Pra alguém Tá Eu só vou Eu preciso pegar O endereço da carteira E legal Que tem uma agenda De endereço Eu posso criar lá João Endereço tal Fernando Endereço tal Dá pra fazer várias Marginas de contatos Vamos dizer Com os endereços Monero E pra receber Tem dois esquemas Um Que é o Carecode Que tu só passa O seu endereço Esse endereço aqui Tu passa pra pessoa E aí a pessoa lá Digita a quantidade De monedas Que vai te enviar Ou você pode fazer Como se chama Fatura Tá Ou no inglês Se chama de invoice Tá Você pode já Preencher O valor Ah Você está me devendo 15 monedas Tu digita 15 monedas Pode escrever Uma descrição Ele cria Um link De pagamento Similar A um link Do tipo Pagseguro Ou do tipo Pix Aí tu pode copiar Mandar via e-mail Ou via whatsapp Se a pessoa tiver moneda Pode pagar diretamente O legal que já Vai preencher o valor Tá Aqui o histórico De transação E em configurações Tem uma coisinha Legal Pra quem tem comércio Tem aqui ó Um símbolo aqui Configurações Tipo máquina registradora Que também Tu pode fazer Tipo Uma forma de pagamento Ah Débito Crédito Ou monero É Ia ser legal Então tu digita aqui O valor Ele vai gerar O carry code Pode também Criar aqui o link Manda lá a pessoa Via whatsapp E-mail Etc E pronto Tá Achei bacana Esse esqueminha Aqui Não sei a velocidade De transação Da monero Eu nunca fiz direto De carteira Pra carteira Eu não sei a velocidade Eu sempre usei Corretoras Exchanges Pra fazer transferência Exchanges Pode levar um tempinho A mais Porque tem uma questão De validação Antifraude Etc Tá Bom Objetivo Mineração Como é que faz a mineração Você vai aqui em avançado Já tem aqui o menu Mineração E você diz a quantidade De cores Que tu vai usar No seu computador Já vou fazer comentar E dá o start Vocês podem ver Que tá tudo bloqueado Aqui por enquanto O máximo Posso mexer aqui Na quantidade de cores E aqui já tem a observação O serviço Esse daimon É o serviço É o software Que vai ficar rodando Segundo plano Pra fazer esse sincronismo Da rede Tá Tá ainda aguardando Essa Essa sincronização Eu tenho que baixar Aqueles 90 e poucos gigas Até 100 gigas Essa rede monero Completa Então Demora muito Tá pessoal Depois que entrou Beleza Aí vai embora Mas a primeira vez Tá demorando muito Bom Sobre o threads Quanto mais threads O que é threads Eu sou computador Sou CPU Sou chip físico Lá Ele tá Subdividido Internamente Em vários núcleos Tá Então vamos dizer Que dentro de um CPU Um chip físico Pode ser como se fosse Vários mini CPUs Lá dentro Então no caso Esse aqui é um computador De servidor É um Xeon Tá Eu tenho aqui Seis núcleos E doze threads Por isso que aqui o gráfico Ele mostra doze gráficos aqui O que é o thread Eu posso Assim como se fosse Uma CPU Dedicada pra cada software Tá Quanto mais threads Mais CPUs Maior o seu clock Melhor do ZP em mineração Óbvio Quanto mais poderoso O seu CPU Maior o rendimento Tá Como esse aqui é um PC Pra escritório Eu vou trabalhar nele Enquanto eu trabalho Eu quero minerar Não é interessante Colocar todas as Doze threads No meu caso A maioria dos computadores Tem quatro ou oito threads Colocar todas as threads Para a mineração Vai chegar a travar Seu sistema operacional Eu recomendo Pelo menos Quem usa o Windows Deixa pelo menos Duas threads Livres para o Windows Então no meu caso Aqui eu tenho doze Eu posso usar até dez Então deixa pelo menos Duas threads livres Para o Windows Gerenciar Lá no Linux Pela experiência Que eu tenho lá no Linux Usando o HiveOS Principalmente Se eu pegar Uma placa mãe Que só tem a CPU Não tem placa de vídeo Eu consigo colocar Todas as threads Pra minerar Não me dá nenhum gargalo O sistema operacional Linux é uma coisinha Ele tem mais acesso Ao hardware Não é Tem tantas camadas de proteção Ele é mais Eu vou dizer Mais otimizado O Windows não É um sistema operacional É um pouco mais complexo Mais pesado Então ele é mais Para office Mais para escritório Então realmente Tem algumas limitações Então deixe duas threads Livres para o Windows Se o seu computador Só tem duas threads Sinto muito Deixa uma para o Windows E uma você minera Vai Você vai perceber O baixo desempenho No meu caso Aqui Para simulação Só vou usar cinquenta por cento Porque eu estou gravando vídeo Né pessoal Então vou usar só Oito threads É oito Ou doze Desculpa Seis threads Vou usar no máximo Seis threads Bom Então aqui O legal É que ele já tem Esse botãozinho Usar metade Dos seus threads Ou usar as doze threads Que é o meu caso Como eu falei Os computadores Tem quatro Ou oito Tem alguns com seis Tem a configuração De cada computador Os mais top de linha Hoje a maioria Tem no máximo Oito threads Isso aqui É um computador de servidor Aquelezinho Da do AliExpress Que eu já fiz um tutorial Sobre ele Então ele tem mais threads Bom Então no caso aqui Eu não vou conseguir minerar Solo Tá Sinto muito Meu amigo Fran Gostaria de mostrar aqui Usando o Windows Usando o software oficial Da Monero Para essa finalidade Eu acho meio ilógico Querer fazer sincronização Da rede completa Você tá fazendo O download De uma rede inteira Do mundo todo A blockchain inteira Da Monero No seu PCzinho Coitadinho do seu PC Baixar 100GB Pra começar a fazer Mineração solo Nossa Não é Não é prático Isso pro dia a dia Até com um PC de escritório Muitos PCs do HD São pequenos 400GB 400, 500GB É HD mecânico Não é CCD Nossa O desempenho é muito baixo Então O que eu posso ter Recomendado Outras alternativas Pra minerar solo Então aqui no tutorial Eu vou parar por aqui Com esse software Pessoal Não vou conseguir Minerar pelo Windows Dessa maneira Qual é a maneira Que eu vou fazer Bom Consultando lá Na Mining Pool Stats Tá Você vai encontrar Todas as maiores Pools da Monero Então aqui Tem algumas Essa aqui é super famosa O pessoal adora Essa aqui Funciona muito bem Mas como Nosso objetivo É solo A pool mais popular Pra solo De quase todas As criptomoedas É a 2miners Tá Então se você clicar aqui Ele vai abrir Essa tela Que é o solo Que é o solo-xml2miners.com Então ele permite Fazer mineração Solo Claro Só que é É uma pool Tá Mas O que a pool faz Ela só Ela faz todo esse trabalho Pra você De sincronização Da blockchain Então ela tem Ela é um node Ela é um nó Da blockchain E ela só vai passar Os pacotes Pra você Quebrar O que ela ganha Ela vai ganhar Uma comissãozinha Nisso aí Se lembre Um por cento e meio Aqui ó Um por cento e meio Que é a taxa de comissão Eu acho que é mais prático Viu Fran Não compensa Baixar aquele software Na oficial Lá por essa maneira Tá Use uma pool Só que uma pool Para operações solo Ah se tu ganhar Se tu ganhar um super bloco Tá Tu vai pagar um por cento e meio Tá Mas E sobre o valor Do bloco premiado Tá Ultimamente a média Tá sendo Em torno de 0.6 XMR Tá Se você quer acompanhar Um pouquinho mais a história Você pode clicar aqui Em blocos E tem aqui ó O prêmio 0.66 É a maioria dos blocos 0.66 Tá Então tá aqui ó O último Aqui ó Um bloco aqui Eu acho que foi 4.63 A taxa de sorte E tal Tá Mas assim Se você achar um bloco A chance grande É de conseguir 0.6 No momento Tá Conforme o tempo passa Esse valor do prêmio Pode ser alterado Porque aumenta o grau De dificuldade da rede E menos Descompor O blocos Disponíveis A serem Descobertos Tá Então tá aí Bom Então Eu sei que o tutorial Tá longo Mas Vamos agora Fazer o procedimento Usando uma pool solo Como é que faz? Você pode baixar O software minerador É o paramonero O software minerador Mais comum É o xmrig Tá Você vai aqui Na github Digita no google Xmrig Vai achar o link Da github Baixa a versão compatível Com o seu sistema personal Tanto faz Se você quer baixar aqui O Windows 64GCC Ou Esse aqui MSVC64 Não vou entrar em detalhes técnicos Qual a diferença Mas na prática Dá a mesma coisa Tá Então vai download Só que é o mesmo esquema Download Desabilitando de vírus Um tempinho antes Você vai baixar aqui O arquivo .zip Tá aqui o xmrig Descompacta Vai abrir essa pastinha aqui E já tá quase tudo Pré configurado Bem facinho Tá Então você vai aqui Por exemplo Pull Mine Example Clica no botão direito Editar Esse procedimento É comum com a maioria Dos sócios mineradores Só que aqui tem Umas coisinhas extras Que eu quero passar Tá Então aqui já tava Pré preenchido Uma linha de comando Eu já alterei Pra mim Ok muda Primeira coisa Eu tenho que mudar A pool Então eu vou ter que usar A pool da 2miners Aonde eu achei esse endereço Você volta aqui Na página da 2miners Lá na Uma mineração solo Deixa eu localizar aqui Aqui Tá Ele já tem aqui Numa tela Linha que diz O link Tá aqui ó Solo Traços XML To miners A porta Porta 4444 Tá Então tá aqui Dê ctrl c Ctrl v Aqui a sua carteira Da Moner Tá Tem duas maneiras Ou do uso O software Oficial da Moner Que é esse softwarezinho aqui Ele bloqueou de novo aqui Ou você pega O endereço de carteira Lá na sua exchange Na sua corretora No meu caso aqui Esse é o meu endereço Que eu tenho lá na Na Binance Tá Eu sei que não é recomendado Mas é mais prático Porque eu não tô afim De fazer sincronização Toda hora aqui Bom Aqui é o Traço password Pode colocar x Não tem problema nenhum Não tem problema nenhum Tá A única dica Que eu dou Tá Você adiciona Essa linha de comando Traço Traço CPU Traço Max Traço Threads Traço Hits Hits Igual O percentual De threads Que você quer usar Tá Bom pessoal É chatinho Aqui O maior do sol do minerador Se você diz O número de threads Ah O computador tem 4 threads Eu quero usar 2 Eu quero usar 3 Tá Aqui ele faz um cálculo Ele vê o total de threads E faz um percentual Então no caso aqui Eu tenho 12 threads Eu vou botar aqui 50 Eu quero usar 50 Por ano dos meus 12 threads Ou seja Eu vou usar 6 Tá Então é assim a continha É chatinho né Então quem tem aqueles Core 2 Duo Lá de antigamente Ah Só tem duas opções São 50 ou 100% Então Como eu uso a Windows 50% Tá Não recomendo usar Todos os threads Como já se tem anteriormente Então Fechou É só fechar Salvou O recomendado É rodar em modo Administrador No Windows Tá Roda sem ser administrador Roda Sim O desempenho Do hash rate Muda um pouquinho Porque ele não consegue Ter todas as diretivas De acesso Do Windows No modo Usuário comum Se você tem acesso Administrativo Que aí ele bota o direito Executar com o modo Administrador Vai A parte da mataninha Do Windows Aqui pra confirmar Aí ele te libera Um pouquinho mais De acesso ao hardware Então melhora um pouquinho O desempenho Da Monero Tá Mineração Meu vídeo pode Travar Porque eu estou gravando O vídeo ao mesmo tempo Minerando E está aqui O log De mineração Bom Aqui o procedimento Do XMRig Foi muito similar Do tutorial anterior Então mudou a questão Da Questão da pool Tá Eu ia usar uma pool Comum Eu ia usar uma pool Solo Tá Então eu estou aguardando aqui Ele está criando aqui As páginas A paginação Da pouco vai começar a mineração E vai me dar o O Hashrate O Hashrate O Hashrate eu já sei Que vai ser bem baixinho Aqui Tá pessoal Bom Eu vou Percebendo o Windows É basicamente isso Para fazer no Linux No HiOS No HiOS É muito fácil de fazer Tá O HiOS já tem O Monero Já aqui Meio que inativo Então HiOS Como se faz Você acessa A sua HiOS Cria a sua conta E tal Primeiro você vai ter Que adicionar uma carteira Então você vai aqui Em Wallet Adiciona a carteira Digita moeda Então aqui XMR Tá Coloca o seu endereço Da sua carteira Monero No meu caso Eu estou usando Na Binance Tá Peguei lá O meu endereço Coloca um nome qualquer Para a carteira E pronto Eu já tenho isso aqui Cadastrado aqui embaixo Tá Eu tenho aqui ó XMR Deu o nome XMR Binance Tá Assim a minha configuração Ó Meu endereço Deu o nome qualquer XMR Binance Ah E aqui A corretora Dentária Isso você pode deixar O pessoal lá Não precisa preencher Tá Pronto Agora para fazer A mineração Você vai em Worker Escove o seu hardware Já deixei aqui Preconfigurado Nesse aqui Na minha segunda rig Vai no flysheet Como essa rig Minera é eterno Então eu vim aqui Editar Eu tive que clicar Nesse botão Add Miner Então Tem mais um macete No HiveOS Quem usa O mesmo hardware Para ethereum E monero Eu recomendo Deixar o ethereum Primeiro Depois você Apoie O monero Por algum motivo Às vezes Dá uns bugs Ele só Inicializa o monero E não inicializa o ethereum Que rende mais Tá Então Coloca aqui Na segunda posição Se quer trocar a posição Você pode fazer isso aqui Não tem problema Tá Coloca aqui a moeda XMR Seleciona o wallet Que você já cadastrou Agora há pouco E a pool Tá aqui pessoal Vai aqui ó To miners Traço solo Você clica aqui Ele vai pedir Essa tela de configuração Marca as duas opções Só tem na Europa Não tem como achar Um ping menor Se você souber Comenta aí E o sócio minerador O recomendado É esse aqui O XMRig A versão new Tá Antigamente o pessoal Usava essa aqui Então A new Vai em setup Você vem Isso aqui já vem Praticamente pré preenchido Porque eu deixei habilitado Para minerar monero Apenas por CPU Eu não quero que ele Use as placas de vídeos Ele não vai conflitar Com a minha mineração Com a ethereum E a questão de threads Você tem que adicionar Essa linha extra Aqui ó A última linha Observe que não tem vírgula Você vê Ele vai estar assim Sem vírgula Você põe vírgula Adiciona esse parâmetro Max threads Trás com a hint É o mesmo Que estava lá no windows Dois pontos Percentual Quantos Percentual de threads Total de threads Que você tem Então eu coloquei aqui Só 25% Eu não quero usar todas As threads Aqui Porque eu não quero Atrapalhar a minha mineração Com o ethereum E pronto Só aplica Depois Dá um update E no primeiro das duas Clica aqui no foguetinho Leva um tempinho Porque a rig Vai ter que fazer Um download Do XMRIG Do software minerador Leva um tempinho lá E de a pouco Se tudo der certo Vai aparecer como aqui Eu tenho aqui a mineração Com o ethereum Tanto os megahash E o XMR Aqui está dando 1.8 kilo hash Sim Monero Todas as minerações Com o processador Só dava uns kilo hash É muito pouco Sim Tá E se quer acompanhar O log Você pode Quem tem o HiveOS Se você está conectado Na mesma rede Das suas rigs Ou seja Na mesma rede doméstica No mesmo roteador Você pode clicar aqui Pelo IP Ele vai abrir Uma tela de terminal Aí na tela de terminal Se você tem o usuário E a senha padrão Que é user A senha número 1 Só digita 1 Enter Vai aparecer aqui O terminal Da sua rig Ou se não Você tem que ir lá na rig Fisicamente Plugar um monitor E um teclado lá E para acompanhar Remotamento Digita o comando Miner Já aqui no meu caso O padrão Normalmente vem aqui No log miner Que é o eterno Ele mostra esta tela aqui O log do miner Se eu quero ver Do xmrig Qual é o procedimento Então pressiona Control A E o número 2 Aí ele faz O chaveamento De tela Então está aqui O meu log Do xmrig Mineração por CPU Está aqui 1.9 1900 Hash Por segundo Ou 1.9 Kilo Hash Que é a forma Que está apresentando Aqui no HiveOS 1.9 1.8 Tá Então Está aí o tutorial Eu sei que o tutorial Foi um pouco longo Mas é uma curiosidade Que chamou minha atenção Acho que sim Eu vou fazer mineração Monero Por solo Eu já tinha aqui Uma rig minerando Monero Só aqui Para o pool Ah Estou meses E ainda não consegui O saque mínimo Que é 0.1 Monero Estou meses Minerando Cheguei a botar Todas as rigs Para minerar Minhas rigs Deu pau Reconfigurei Aí acabei Nem colocando A monero de volta Priorizei o ethereum Deixei Devagarzinho Configuro Uma a uma De novo E mesmo Porque eu também Faço Produção de vídeo Produção de conteúdo Então acabo mexendo Nas configurações Com uma certa frequência Tá Bom Tá aí o vídeo Espero que eu tenha Esclarecido a sua dúvida Como é que faz a mineração A minha recomendação Não tem jeito Melhor você usar Um software minerador Conectar numa pool Tá Mas escolhe uma pool Solo Não dá para fazer mineração Por conta própria Usando o software oficial Dá Dá Mas tem que ter paciência E toda vez que tu fechar O software oficial E reabrir De novo Inicia o processo De sincronismo Tá A próxima sincronização Na teoria É para ser mais rápido Depende o quanto Você ficou offline Da rede Só que ele vai ter que fazer Todas as validações Para você Se tornar um novo Nó da rede Tá Tá aí o vídeo Se tem alguma outra sugestão Pode comentar Se tem dúvidas Fique à vontade Eu tenho meu canal Do Telegram Sempre que possível Vou responder As dúvidas da galera Se eu não estou disponível Tem a outra galera Também que está ajudando ali Então Um forte abraço Até o próximo vídeo